Voltamos para o último bloco do Ban de Entrevista, hoje recebendo a comandante da Polícia Militar na região metropolitana, Eliane Nicolucci. Ao meu lado aqui no Ban de Entrevista, o Elcio Costa. Pois não, Elcio? Coronel, a senhora costuma falar que crime não tem fronteira. E com essa questão da intervenção, isso fica cada vez mais patente, isso força que as polícias também troquem informação. A Polícia de São Paulo trabalha bem com a Polícia dos Estados Vizinhos? Precisa trabalhar. Com a Polícia de Minas nós temos, inclusive há muitos anos, aquela operação de divisa integrada, uma troca de informações muito grande na área de inteligência, inclusive com prisões que foram feitas de criminosos que roubaram, por exemplo, joalheria lá em Itamonte, em Minas Gerais, que acabaram vindo para cá com informações do pessoal de Minas Gerais. A gente acabou prendendo eles na região do Vale Histórico, por exemplo. Assim como teve ocorrências daqui que acabaram gerando prisões lá em Minas Gerais por conta dessa integração. É um sim, você tem razão, o crime não tem fronteiras, não tem divisas. E nós, como órgãos policiais, nós temos competências. Só que hoje, mais do que nunca, a gente tem que sublimar determinadas vaidades e tudo mais, resolver realmente trabalhar junto, somar forças, cada qual na sua competência, explorando de si o que tem de melhor e, principalmente, compartilhar soluções, informações, recursos em prol daquilo que se torna, se elege como prioritário para a região em cada momento. Agora, a senhora falou de Minas e o Rio, a mesma coisa? Há muito potencial de melhoria em relação ao Rio de Janeiro. Há uma troca de informações em nível superior, entre os comandos das polícias, mas, sem dúvida, há como melhorar a questão na divisa de troca de informações. E aí, com as Forças Armadas? Muita gente que está trabalhando nas Forças Armadas no estado do Rio, com a de Caçapava e de Lorena. Isso facilita, não há ligação da PM com as Forças Armadas da região, tem batalhões? Muita ligação, muita ligação. Nós temos uma relação muito sinérgica, muito próxima, para várias coisas, inclusive a atuação de apoio em defesa civil, em ações de desastres e tudo mais. É um trabalho muito forte, integrado. Eles estão conosco nesse núcleo integrado de inteligência, temos reuniões periódicas, nós somos visitados e nos visitamos constantemente, exatamente para estreitar essa troca de informações, porque o exército está presente em todo lugar, nossas Forças Armadas estão presentes. Eles coletam... Aqui no Vale tem tudo, tem aviação, tem infantaria, tem engenharia, tem tudo. E eles nos dão exatamente aquele insumo da informação que nos ajuda realmente a adotar e direcionar o policiamento. A senhora fala muito sobre inteligência. Em São José dos Campos, especificamente, foi criado pela prefeitura, aliás, galvanizado pela prefeitura, um núcleo de inteligência. O prefeito Feliz Ramut chamou, convida várias pessoas, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, para discutir segurança com uma certa frequência. Isso é mais política ou tem um efeito prático? Olha, isso foi uma iniciativa, se teve, vamos dizer assim, o viés político na criação, foi um tiro muito certeiro do prefeito. Ele capitaneou, ele acabou se tornando uma liderança, que capitaneou essa união de esforços, essa conversa obrigatoriamente, no mínimo uma vez por mês... Ele é um bom exemplo. Sim, é um bom exemplo de liderança que fez acontecer, que provocou essa junção, essa conversa tão necessária entre as instituições e órgãos, em todos os níveis, desde o município, porque pensa, a assistência social do município está lá, está presente, está nos bairros, a guarda municipal está lá, quem tem guarda municipal tem um ganho a mais, claro, na percepção de segurança. E se nós trabalharmos de forma integrada, trocando informações, a população tem muito a ganhar. Então o prefeito está de parabéns por essa ação de liderança. Ele é um exemplo isolado no leque de prefeitos? Não, nós temos. Ou existem outras ações semelhantes? Temos outras ações. O prefeito Ortiz, tão logo ele assumiu, por exemplo, lá em Taubaté, o governo municipal, ele sentou com o comando nosso lá, com todo o secretariado, e nós elegemos juntos algumas prioridades e ações que foram sendo cumpridas e que trouxeram Taubaté de um patamar de um dos municípios mais violentos do Estado para um dos municípios que mais tem reduzido indicadores criminais. Mas muito de ação, né? Uma das maiores ações de atividade delegada do Estado de São Paulo é Taubaté. Eu acho que é um dos prefeitos hoje que mais investe em segurança pública e que tem realmente conseguido bons resultados. Os municípios têm que cumprir um pouco essa parte do Estado? Até de dar viatura, gasolina e moto? Teve um governador, eu não lembro se foi o Franco Montoro, que falava que os problemas acontecem localmente. A gente tem que olhar, pensar globalmente e agir localmente. É claro, os problemas ocorrem nos municípios. Se eles detêm a condição de capitanear, gerenciar, apoiar aqueles problemas locais, eu acredito que os resultados são muito melhores. Talvez um bom momento agora seria se discutir a questão do Pacto Nacional, da questão de distribuição de recursos, visto que o município, ele hoje, ele tem cada vez mais enfrentado uma série de problemas localmente. O Vale do Paraíba realmente é uma região violenta ou é maior a sensação de insegurança? Qualquer pesquisa que se faz, por exemplo, em São José dos Campos, aponta que o principal problema da cidade é a saúde, seguido de segurança ou emprego, conforme o bairro vai mudando. A sensação de insegurança é real ou ela é muito mais uma sensação de insegurança? A sensação, ela pesa muito, às vezes, no clamor público. Quando a gente avalia indicadores, e um dos indicadores mais chocantes é aquele roubo, onde a pessoa tem uma arma apontada para si, uma arma apontada na cabeça. Esse crime nos preocupa, esse crime nos motiva a trabalhar cada vez mais, a estar nos bairros, a conversar com as pessoas. Quando se divulga que o Vale é violento, é sempre com base nos homicídios. E os homicídios, como já foi explicado, ele tem muito mais a ver com envolvidos com a questão do tráfico. Então, é um outro tipo de público. Então, eu acredito que, às vezes, há uma falsa percepção de insegurança. O Vale tem sido uma das regiões que tem alcançado bons resultados, exatamente por essa proximidade e essas oportunidades de esclarecimento junto à população. É preciso uma atenção especial com os casos de roubo de carga e de estupro, que são números que aumentaram no último ano na região. Sim, o estupro, é importante destacar, sim. Os casos que acontecem na rua, dá para contar nos dedos de uma mão em um ano. O que preocupa é aquilo que acontece dentro de casa, ambiente familiar e com pessoas conhecidas. Esse número tem aumentado porque as pessoas, sem dúvidas, estão mais atentas a esses casos e têm denunciado mais, têm registrado mais. Então, é importante, sim, as pessoas estarem mais vigilantes, não só com o que acontece fora de casa, no seu bairro, mas, principalmente, dentro de casa e ter a coragem, realmente, de denunciar. Esse problema tem que ser enfrentado. E o roubo de carga, a gente tem atuado muito em conjunto, em parceria, apoiando as forças rodoviárias estaduais e federais. A gente é cortado por uma rodovia que transporta, hoje, 52% do PIB nacional. Então, merece uma atenção e merece um trabalho integrado. A Polícia Militar está junto com a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo? Muito, e há muito tempo. Nosso canil, frequentemente, atua em conjunto com eles. Nós fazemos operações integradas de bloqueios, agora, principalmente em divisa, foram várias. A Rio Santos foi alvo já de algumas operações integradas e pretendemos continuar nessa atuada. A população apoia a Polícia Militar? Cada vez mais. A gente acha que tem muito, também, a melhorar nessa parte, tanto na parte da Polícia se colocar mais próxima, mais acessível, e vamos nos empenhar muito para isso, quanto na parte da população acreditar mais na sua Polícia, na nossa capacidade de poder ajudar. Coronel, pois não, Elcio, para fechar. A partir do crime da favela naval, que é um crime histórico no Brasil, a Polícia Militar sofreu uma guinada de preparação. Ela passou a trabalhar melhor os seus quadros e profissionalizar melhor os seus quadros. Isso melhorou para o cidadão? Claro, a favela naval foi o grande marco que obrigou a nossa instituição a virar do avesso, a mudar por completo a nossa habilitação, capacitação, toda a formação pautada na questão de direitos humanos e uma formação profissional muito mais, assim, apurada, muito mais voltada, realmente, para a defesa da vida. Tanto que hoje nós temos um método que é empregado em vários países, que é um método geral de defesa, de treinamento de tiro, que privilegia exatamente a preservação da vida. Coronel, o nosso tempo está esgotado, queria agradecer a sua presença, até uma próxima oportunidade, muito obrigado. Obrigada, é um prazer sempre participar. Obrigado, se a gente volta semana que vem. Semana que vem nós estaremos aqui. Muito obrigado pela audiência e você de casa, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Bande Entrevista Oferecimento Premo Vale Construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras COMPANAS 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 COMPANAS